Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora também é uma filosofia viva, mais um terceiro da filosofia viva, do segmento filosofia comportamental. E voltando um pouco, né, pra explorar um pouco o que já foi dito, a gente começou com a origem do pensamento, né, como ele surge através do princípio de movimento, de um princípio de energia, que compõe e propriamente pode ser descrito como a essência, talvez, do que significa o universo, ou o que a gente entende por universo. Logicamente, lembrando que, pra descrever o universo como um movimento, já é uma interpretação, e é complicado dizer afirmativamente que é isso mesmo, porque a gente não sabe, em absoluto, se existe movimento. A gente supõe que o que a gente enxerga e conceitua é movimento, mas se isso é realmente movimento, já é um pulo, entendeu? Tem uma espécie de realização da realidade, que torna ela real. Antes mesmo de a gente saber se ela é ou não aquilo de fato, a gente conceitua e materializa as coisas. Mas, pra conceito de linguagem, pra conceito de poder descrever alguma coisa, de poder interagir com o ambiente, e de dizer que a gente está no ambiente, dizer que a gente é alguma coisa, segmentar as fronteiras, a gente diz que o movimento é princípio da energia, a energia está em movimento, ela está em transformação, ela está em, enfim, em transmutação de forma, pra todas as formas. Seja a energia no seu ponto mínimo, que seria o fundamento do movimento mesmo, em todas as partículas, que eu não sei qual o fundamento do movimento, o que que vem antes do movimento, o porquê o movimento se movimenta, o que é o movimento, ou o que é essa energia que é o movimento. De um modo ou de outro, isso está inserido dentro das forças, e o modo como essas forças elementares, primordiais, compõem a própria expressividade das particularidades, e como essas particularidades vão ganhando gradações, nomenclaturas diversas, até se tornarem prótons, até se tornarem nêutrons, até se tornarem elétrons, enfim, em inúmeras partículas atômicas, até se transformarem em, enfim, em tendências de reação, em tendências de comportamento, que nada mais é do que o como elas expressam a sua existência, energia, que é o como elas expressam a sua energia aplicada, digamos, a gravidade, digamos, a força forte, a força fraca, o eletromagnetismo, o que que é um eletromagnetismo, o que diabos é, enfim, eu não sei, o que diabos é uma interação atômica, em sua completude, em sua complexidade. Eu gradei desse princípio de energia como se fosse o pensamento em expressão, porque o pensamento é a energia em expressão, é a energia indo do ponto A a B. O pensamento é o processo, nesse sentido, e o processo é o universo pensando, o universo, enfim, sendo o universo. É difícil até achar um verbo, uma palavra para descrever isso. Indo em frente, depois desse princípio de pensamento que preenche toda a matéria, toda a antimatéria, toda a não-matéria e a matéria, tudo aquilo que é parte, enfim, da completude da completude, é pensamento, é relação, é parte dentro da relação. Isso mudando em conceitos gradativos, já dentro de um processo organizativo da matéria, ou seja, quando ela se torna um átomo, quando ela se torna, eu diria assim, é um movimento cíclico aleatório. É um movimento cíclico... Bom, não completamente cíclico, mas... É um ciclo espiralado aleatório. É um movimento cíclico espiralado aleatório que a gente chama de realidade. Isso é o pensamento na sua, enfim, ondulação. Ondulação e pontuação existencial. Indo em diante, eu fiz um pouco da gradação de como ele se dá na inorganicidade, como ele vai se tornando complexo através de comportamentos agregados, desses elementos mínimos atômicos em situações de equilíbrio, em situações pertinentes e situações válidas, onde eles conseguem apresentar a sua potência de se tornar, de fato, o que a gente chama de elemento químico, e elemento químico também em ciclicalidade, meio que bamboleando, seguindo a sua essência, digamos, a sua natureza, que é a natureza do movimento, e assim o movimento se tornando infinito, e ampla ao extremo, ao ponto de ele, de fato, tomar formas diversas. Eu sei que é difícil até de formular isso, mas ele ganhando essa formulação que a gente chama de interação molecular, que são diversas frequências que entram em harmonia, como se fosse uma música, e através disso ganha uma forma material. E essa forma material, por mais vazia que seja, é o preenchimento. E, enfim... E nisso, ela ganha a molecularidade orgânica, que é a replicação, como se fosse, como eu falei, um ciclo espiralado aleatório, infinito e eterno, que ganha contornos de realidade. E esse pensamento orgânico vai se tornando cada vez mais dinâmico, cada vez mais harmônico, e cada vez mais estruturado, formando, literalmente, o que a gente chama de componentes... Enfim, hidrogênio que vai... Moleculares. Componentes de elementos químicos. E nisso, forma, de fato, a complexidade orgânica, e vai gradando. Como eu falei, o pensamento, ele tem essa gradação de pensamento universal, que é a energia em si, o pensamento mais instintivo, que é a própria formulação da organicidade e da inorganicidade na sua dinâmica de moldagem em contornos, formas e fronteiras. E, através disso, ele vai ganhando uma consciência de si mesmo, que é quando ele se torna propositivo, diretivo, e a aleatoriedade começa, aparentemente, mas muito aparentemente, a ganhar uma intencionalidade. Digamos que é a organicidade intencional, que é uma molécula. E nisso, ela ganha esse conceito de instinto. E nisso, depois que ela se torna uma molécula mais complicada, como eu falei no vídeo anterior, ela ganha, para além do instinto, a consciência. Eu chamo bem consciência? A consciência. A consciência é quando a intenção e a vontade, a avolição da matéria, a avolição da inorganicidade e da ciclicalidade e da manutenção, enfim, desse transformar, se torna arraigada. E, posteriormente, eu sei que estou me repetindo aqui dos vídeos anteriores, mas, posteriormente, ela ganha, para além de uma consciência, um intelecto, que é quando você tem, de fato, a consciência aplicada e reflexiva. E isso é baseado em sistemas de tecidos específicos, com componentes orgânicos específicos, ou seja, uma organicidade específica, que a gente chama de sistema nervoso central, ou sistemas de processamento de informações, que é aquilo que começa como um tecido especializado a regular a sobrevivência da própria estrutura molecular, da molecularidade e da vida. E isso é pensamento, pensamento em origem, que vai desde a sua energia pura até a sua instintividade replicativa, até a sua instância instintiva de replicação, ou seja, é um processo automático e autônomo de fazer uma replicação, até se tornar um processo consciente, que, além de ser instintivo, ele toma essa consciência para si. E essa consciência, ela começa a ser intensiva e buscando, de fato, tomar uma direção na realidade, tomar uma, digamos, uma vontade na realidade, e essa consciência se torna intelectual a partir do momento que ele cria um órgão específico, um órgão, uma camada, um sistema específico que ordena toda essa consciência e todo esse instinto. O instinto é a consciência e a energia sendo ordenados pelo intelecto. Isso ainda não no berço cultural, mas sim no berço individual, no berço de matéria orgânica, viva. Ou seja, todo ser vivo é consciente, porque ele é matéria orgânica, todo ser vivo é instintivo, porque ele tem direção, todo ser vivo ele é intelectual, mas ele grada a intelectualidade dele conforme a consciência dele se torna mais especializada. Ou seja, uma bactéria não tem um sistema nervoso central, então a consciência dela é difusa. quando ela tem uma consciência arregada num órgão específico, a consciência dela vai se tornar intelectual, de fato, e vai ser não difusa, mas organizada. Então, quando você tem um círculo orgânico organizado com um tecido especializado, ele se torna um tecido intelectual. E aí, a parte da cultura que é esse vídeo aqui, começando agora. A parte da cultura é quando um sistema intelectual, um conjunto de sistemas intelectuais interagem. E você cria uma cultura de propagação e de compressão da transformação do meio. Teixando muito mais rápido, muito veloz e muito mais exitoso, como eu falei, onde você tem, enfim, um domínio da realidade e uma qualidade das suas ações, onde a aplicação do pensamento tem um êxito grandioso, é um êxito constante ou uma qualidade exitosa. e aí é o pensamento que desbrava-se através de todo... O ser humano ele nada mais é do que a composição de toda essa bagagem energética, instintiva, conscientiva, não sei se a palavra existe, mas de consciência intelectual. Isso é um ser humano. E o ser humano ele só consegue se reconhecer e só consegue ter autoconsciência, para além da consciência, auto-intelecto, ou seja, uma avolição diretiva cultural, se ele tiver o outro. Então, ele só pode interagir em pensamento e o pensamento só pode materializar-se como pensamento e a cultura pode conceituar a realidade de maneira, digamos, ilusora e real ao mesmo tempo, onde a gente tem a cultura que reifica a realidade, que torna a realidade estruturada. Ou seja, eu sou um berço cultural, eu não poderei estar fazendo esse raciocínio sem a minha cultura e sem a minha interação com o outro. Então, o intelecto é cultural, essa parte intelectiva cultural ela é o pensamento, mas ela é o pensamento quando ele está em uma dinâmica de transformação dentro de um sistema não isolado, mas um sistema dinâmico que também interage com todo o meio que está intrinsecamente conectado com o meio e que se dá realidade através da soma e da sedimentação das potências intelectuais orgânicas que foram, enfim, que nasceram, digamos, como seres vivos específicos, são seres humanos intelectuais. O que eu quero dizer com tudo isso é que o pensamento já está dentro da origem, o pensamento não pode surgir em um momento específico, ele tem que vir do berço e o berço é o universo. O que eu quero dizer também é que o pensamento cultural é aquele que diz o que o pensamento é e que conceitua o pensamento e isola num sentido, digamos, subjetivo, abstrato e estabelecendo fronteiras de significado, fronteiras, enfim, de valores, de qualidades e de pesos, que é o que a gente chama de humanidade, que a gente chama de... de, enfim, que a gente chama de tudo, né? Isso é a linguagem aplicada, a linguagem intelectualizada e culturalizada aplicada junto ao pensamento que é essa potência natural dos seres humanos, que é uma potência adquirida e pertencente a todas as estruturas existentes. Então, quando o pensamento se desdobra em cultura, ou seja, quando ele se desdobra em uma grande eficácia de transformação do meio de autossubsistência dos ciclos e os humanos se tornam seres culturais, isso há milhares de anos, a gente está falando de um tempo de milhões de anos. Então, nasceu ali já um pensamento complexo, rudimentar e de sobrevivência e todos os seres mamíferos, répteis, todos os seres que têm sistema nervoso central, eles podem adquirir cultura. Então, a cultura, ela não é, digamos, domínio humano. A cultura é domínio dos seres que têm intelecto e os seres que têm intelecto são os seres que têm sistema nervoso central. Ela se desdobra em N tipos, em infinitos tipos, assim como todos os seres vivos que têm sistema nervoso central. Mas a gente também pode se dizer que existe essa cultura, digamos, no sentido potencial, mas no sentido bem instintivo mesmo, em culturas de bactérias ou em culturas de seres que não têm sistema nervoso central, que não têm tecido especializado. Mas o tecido especializado não é no indivíduo, o tecido especializado é na soma de indivíduos. Ou seja, o tecido como um todo, a espécie como um todo, é o pensamento social e ali ela é uma cultura. Ela é uma cultura na totalidade. Agora, em seres que têm sistema nervoso central, eles conseguem ser cultura tanto na totalidade, porque eles ainda conseguem, enfim, repetir e replicar o mesmo comportamento de um tecido bacteriológico, mas eles também são um tecido cultural no sentido de interação entre poucos membros. e eles conseguem ter segmentos culturais, segmentos de linguagem. E por isso que a nossa cultura humana e outras culturas de outros animais são plurais. Não são culturas isoladas na completude da espécie, mas são culturas onde a espécie tem uma pluralidade e uma diversidade absurda através desses mecanismos de pensamento, através desses mecanismos intelectuais, que dão vazão a inúmeros, enfim, inúmeras variações de um processo cultural de pensamento. E isso desenvolve-se linguagem, desenvolve-se n tipos de sobrevivência e aí começa a parte mais interessante, que é a parte onde o intelecto e a cultura tornam-se razão e a razão se torna episteme e a episteme se torna moral e a moral se torna a verdade. E a verdade é a realidade. E a realidade se torna real. Então, tem todo esse processo aí já no berço de pensamento já no último estágio, no estágio onde a gente tem o pensamento cultural e o pensamento... Mas o pensamento cultural é a soma de todos esses pensamentos. Ele é a soma dos instintos, ele é a soma da potência energética própria do pensamento, ele é a soma do intelecto, ele é a soma da base consciente. Então, tudo isso agregado ao que a gente chama de pensamento cultural, que é o pensamento racional, que é o pensamento de interação entre semelhantes, levam a gente a um processo de elaboração de complexidades de linguagem. Essas linguagens complexas, elas nos causam para além da sobrevivência pura, que é a alimentação e a replicação. E acho que é só isso mesmo. A alimentação e a replicação, que é a essência de todo ser vivo, você conseguir sobreviver e você conseguir replicar, que é praticamente o mínimo que todo ser vivo faz, a gente consegue transformar e expandir isso infinitamente em todas as cores, que é as cores da cultura, que é as palavras, que é a interação social. A interação social é o suprassumo da aplicação da cultura e é o suprassumo que dá vazão à potencialidade da razão e à potencialidade do que a gente chama de episteme, de conhecimento. E a partir desse conhecimento, que ele é sempre o conhecimento que estabelece fronteiras, digamos, provisórias, necessárias, mas determinantes e não determinadas. Elas são determinantes no sentido de que elas se tornam ferramentas para lidar com a realidade, mas elas nunca são determinadas. As coisas são efêmeras, as coisas dissolvem, as coisas não têm real significado, real forma, real propósito, real estrutura. Elas não têm de fato, elas são a soma do todo, mas essas fronteiras que a gente cria são fronteiras necessárias para a gente conseguir ter linguagem com as coisas. Então, a realidade é tanto ilusória nesse sentido, absolutamente ilusória, quanto extremamente plenamente real. As duas coisas ao mesmo tempo. a realidade da ilusão é real. E a ilusão é real. Enfim, é difícil de falar disso. Mas de uma ou de outro, voltando, esse berço cultural, social, levando a ditames e ferramentas e desenvolvendo ferramentas avançadas que são intelectuais do indivíduo, instintivas do indivíduo, culturais do berço que é adquirido do indivíduo, porque o indivíduo é moldado segundo as relações culturais e sociais. Esse indivíduo dá vazão a transformações potenciais que nada mais é do que aplicar o seu intelecto e do que aplicar a sua razão no meio. Isso transforma o meio drasticamente. Esse meio é compartilhado com os outros membros também que têm as suas potências individuais formando uma teia social. Essa teia social é, como eu falei, ela é exponencial, a relação é exponencial. Se você soma um humano com outro humano e soma mil humanos com mil humanos ou infinitos humanos com infinitos humanos, n humanos no caso por um número matemático n humanos isso vai dar uma transformação que é a soma de todos esses humanos. Quando você constrói uma casa você construindo lá individualmente você demora meses de, talvez anos construindo a sua casa. Você vai ter que fazer os materiais vai ter que purificar o vidro e as pedras vai ter que fazer o piso vai ter que dominar toda a técnica de produção de todos os mecanismos de produção de todos os mecanismos de vazão das materiais diversos a montagem desses materiais diversos a coordenação dos materiais diversos para que eles vão se transformando numa forma específica. Se você for fazer uma linguagem sozinho sem cultura individualmente falando sozinho no mundo você vai ter que fazer a mesma coisa. Então tudo aquilo que você adquiriu como cultura como berço social que é o seu pensamento cultural é um prédio herdado é uma estrutura herdada então isso é sedimentado ao decorrer de milhares de anos mas de um modo ou de outro quando você quer fazer uma casa sozinho você vai ter que fazer os blocos vai ter que pegar o minério dos blocos vai ter que fazer o encanamento se o encanamento vai ser de metal ou de plástico vai ter que fazer a estrutura monta a sua casa do zero sozinho monta a sua casa construir a sua casa sozinha do zero vai quase uma década eu não sei eu nunca fiz isso eu nunca vou fazer isso mas monta uma casa com 100 pessoas com cada um especializando-se como um tecido social específico o tecido orgânico que é o tecido especializado como o cérebro mas a gente tem as parcelas específicas de pensamento de indivíduos que se socializam e se especializam e um deles vai fazer o minério um deles vai fazer o bloco um deles vai fazer o vidro um deles vai fazer o plástico o metal um deles vai fazer sei lá como é que é o nome agora o piso a lajota o azulejo entendeu vai fazer a ferramenta para fazer o azulejo vai fazer a estrutura de energia para dar energia para a ferramenta para fazer o azulejo vai ter alguém que vai ter que coletar alimento para alimentar todas as pessoas que estão trabalhando vai ter alguém que vai coletar água vai ter alguém que vai enfim fazer vestimenta para as pessoas não passarem frio ou para se protegerem isso tudo é sociedade isso tudo não se faz sozinho então eu falando aqui eu sou a soma de milhares de anos de cultura se transformando e passando hereditariamente o pensamento ele não é do indivíduo o pensamento ele é o tecido de pensamento o tecido social do pensamento que é o tecido da existência de pensamento que ele é preenchido tanto do instinto pela própria energia que a gente não sabe o que é tanto pela consciência que é a consciência da própria potência e interesse e intenção da natureza em ser natureza quanto da própria intelectualidade que é esse órgão específico de tecido específico que tomou uma função específica no corpo e a gente fazendo isso também na sociedade replicando o corpo orgânico o corpo individual no corpo social onde tem pessoas especializadas em diversas funções pessoas que funcionam como o cérebro pessoas que funcionam como os ossos pessoas que funcionam como a pele pessoas que funcionam como os sentidos sensoriais pessoas que funcionam como os sentidos de de enfim escretores digestivos respiratórios na sociedade na sociedade é segmentado em inúmeros órgãos sociais esses órgãos eles são a soma de pensamentos especializados então a sociedade é um tecido vivo de pensamento vivo que não tem um corpo social é como se fosse um corpo como todo a espécie humana é o corpo social somado é a gente como parte como célula desse tecido herda o DNA da sociedade e por isso que eu consigo transmitir através disso essas informações que eu herdei no DNA da sociedade mas essa partícula DNA é potencial mas ela não é efetiva eu não consigo fazer tudo o que a sociedade faz eu consigo fazer certas coisas que a sociedade faz por enquanto aqui eu estou expressando minha linguagem expressando minha filosofia em conceitos expressando esse pensamento específico porque eu só tenho essa potencialidade limitada do meu DNA eu tenho essa função dentro do corpo social e eu dependo de todo o corpo social para ter essa função de todo o corpo social de pessoas que fizeram essa webcam de pessoas que transmitem energia elétrica para mim de pessoas que fizeram o computador de pessoas que me ensinaram a falar de pessoas que me ensinaram que me fizeram filmes e culturas das mais diversas de todos os animes que eu já vi na minha vida de todos os filósofos que eu já li na minha vida de todos os escritores que eu já vi na minha vida não tem hierarquia aqui é simplesmente a soma do todo como eu falei é um ciclo espiralado aleatório é uma ciclicalidade espiralada aleatória uma ondulação pensamento em energia pura transmitindo-se e tomando diversas formas que dão desde instintos moleculares direções conscientes moleculares organicidades intelectuais que nada mais é do que formações de tecidos específicos esses tecidos se tornando complexos e indivíduos complexos compostos pelo meio e também pelas relações com os semelhantes que dão a sociedade e essa é a camada final de um pensamento social e se você quer saber o que é pensamento você tem toda essa bagagem pensamento é exatamente a soma de tudo isso e esse é o ponto final desse pequeno segmento de filosofia comportamental aqui e aqui é denotando o dado a dado que eu entendo por pensamento e dado a dado como ele se desdobra momento a momento como ele se desdobra desembocando em tudo o que é cultura em tudo o que é expressividade e como a gente julga isso moralmente aí o pensamento vai se desdobrar nas ferramentas de pensamento nas ferramentas epistêmicas que são as ferramentas de valores que são as regulações de comportamento de cultural no sentido de tecido social mesmo falando que nada mais é do que a aplicação do nosso comportamento cotidiano no comportamento na sociedade na civilização que dá também em comportamentos morais e intelectuais e os mais diversos que nada mais é do que o pensamento tomando forma assim como as moléculas tomaram forma assim como a organicidade tomou forma o nosso pensamento se materializa através da transformação do meio e transformando o meio e o meio é transformado de todos os modos como a gente já transformou ele na realidade até agora na história humana e o pensamento é vivo e enfim ele nunca morre ele nunca nasceu também mas enfim essa é a ideia e acaba aqui e segmento enfim segmento do pensamento segmento da origem do pensamento os próximos vídeos que eu vou fazer sobre filosofia viva e sobre filosofia comportamental eu não sei mas aqui teve o panorama filosófico do que eu entendo por origem de pensamento por gradação de pensamento e por enfim desemboque do pensamento na realidade e eu acho que o pensamento ele consegue ter essa grande dinâmica através quando o intelecto a consciência e o instinto se somam no que a gente chama de racionalidade no que a gente chama de cultura e essa cultura ela normalmente é melhor feita de acordo com interações moleculares complexas que transformam o meio de maneira complexa que nada mais é do que indivíduos semelhantes que podem ser entendidos como paralelas moléculas e é o conjunto dessas moléculas ou desses indivíduos semelhantes que moldam as outras moléculas e as outras coisas pela sua evolução pela sua vontade e pelo direcionamento que sabe-se lá para que direção ele está indo e é mais ou menos essa ideia não se sabe a direção mas se sabe que ele vai para algum lugar e acaba aqui enfim a fundamentação do pensamento desculpa por me estender um pouco mais nesse terceiro vídeo mas é que eu tive uma introdução muito grande dos outros vídeos no início do vídeo e acho que para fechar eu acho que qualquer outro ser inteligente ou ser cultural outro ser no espaço ele vai ter que seguir esses ditames de criar tecidos especializados e criar dinâmicas de transformação do meio em uma cultura específica uma moral específica uma razão uma epistema específica para sim ser bem ou mal sucedido ou fim sucedido no sentido de que transforma as coisas de acordo com as potências que as coisas já tem ou seja tudo aquilo que é possível na realidade pode ser feito e o impossível está dentro das possibilidades ou o contrário é se tudo é possível a impossibilidade é uma possibilidade então aquilo que a gente considera impossível não é impossível o que eu quero dizer é que tudo que a gente imagina na nossa cabeça tudo que é ficção científica pode se tornar aplicação na matéria no que a gente chama de matéria no caso e outros seres vivos culturais também epistêmicos também morais também podem transformar o mundo a existência e o universo de todos os modos que a gente consegue imaginar ou até mesmo que a gente não consiga imaginar e é mais ou menos essa ideia e a moral da história e acaba o vídeo por aqui obrigado mesmo por me ouvirem e desculpe me estender mas era só para extrapolar um pouco no sentido de que os seres humanos estão em um patamar específico interessante mas a gente ainda está em movimento como sempre e outros seres também estão e se outros seres de fato adquirirem esse tipo de complexidade de interação com o meio eles provavelmente têm o mesmo processo de pensamento no sentido de as energias desembocarem no que desembocaram na nossa sociedade do que desembocaram no antropocentrismo e é isso pessoas e agora acabou mesmo falou pessoal do que desembocaram e agora acabou